Para, gente, para, para, para lá Já estamos na montanha-russa Não, claro, será que ele vai fechar depois, né? A minha fechou bem quando vê que está assim, ó A minha conseguiu fechar bem, ó A sua trechou Não, ainda não, ele trechou depois Meu Deus, é agora, nossa morte, fala alguma coisa Vai começar, fala alguma coisa, Lili Ai, meu Deus, eu vou morrer A louca Premonição, premonição Meu Deus, meu Deus Para, 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 Diabo Para Para, 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 para Ai, para, estou aqui, tio Estou segurando Estou aqui, ó, fudido, desgraçado Caralho, meu Não, tio, para Para, eu desço, tio Não, 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 não Ah, não, 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 não Ah, não, 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 não Ah, não acredito Meu Deus, que perfeito Ah, não, 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 não Meu Deus!